Muito bem, vamos continuar sacudindo a rede daqui a pouquinho, porque agora, seu Jair, presta atenção, o Jair está nervoso desde a chamada antes do Chaves, o Jair estava querendo, né, afiando o gogó. Vamos ver o que aconteceu lá em volta redonda, então. Aí, Bata, o Botafogo estava na lanterna, agora é o América depois dessa derrota aí. Foi pênalti? Foi pênalti. Foi? Foi. Foi pênalti. Foi pênalti. Não, o cara vai entrar desse jeito, o jogador está de lado para o campo, rapaz. Pô, o zagueiro nosso, pelo amor de Deus. A onda bronca e o outro jogador no meu ídolo. Sassá fez um 1x0 para o Botafogo no estádio da Cidadania, que tinha 883 pagantes. Foi a menor renda do campeonato. A renda foi R$19.580. E aí, de novo, o Sassá. Nossa, que isso. Olha a defesa. Eu queria que você voltasse para ver o que o João fez. A zaga, o zagueiro, o João, todo mundo batendo o cadáver. Você disse que o Vitor arma o seu time. É. João, você foi o culpado dos três gols. Isso aí foi pênalti? Você achou pênalti nesse jeito? Tranquilamente, João ficou no pé do cara, pô. Agora, se levar três gols de Sassá é duro. É triste. Viu, João? Você está saindo a bola com o zagueiro ali? Pode ser assim. Você tem que sair pela lateral e não bater para frente. Todas as bolas que você está saindo ali, nós não temos qualidade para isso, não. O zagueiro fazer isso, não. Eu lembro, ano passado, contra o Paraná Clube, que nós, com empate, nós íamos subir, você deu uma bola para o guerreiro também, o guerreiro perdeu e nós levamos o gol. 1 a 0 para o Paraná. Então, você está fazendo a mesma coisa aqui. Não sei. Você tem moral para chegar você e o Silvio, que é seu treinador, treinador de goleiros, e falar com o técnico. Falar com o técnico. Chegar nele e falar, não vamos sair bola aqui mais não. Vamos sair nas laterais ou lá no meio com os meias. Agora, você está no bola para o zagueiro dentro da área, você está... O que é isso? Estou no milho a bode, pelo amor de Deus. Eu não sei quem está com esse negócio agora. Só uma dúvida, né? 800 pagantes, você ficou a torcida do Botafogo e a do América junto, né? É a média das duas torcidas mesmo. Não, tipo o pessoal da PM, do Corpo de Bombeiro. Não, não, peraí, gente. Eu estou falando uma coisa séria do meu time. Certo? Então, você... Não adianta você ter torcido tão junto comigo. Não, eu saio hoje. Não, vocês estão junto comigo. Eu saio hoje. Eu saio hoje. Amanhã eu estou aqui. Amanhã eu estou aqui para te cobrar. Está aqui o time. Então, o América, pelo amor de Deus, eu sou português, não deixa sair bola mais na frente da área, não. Certo? Para as laterais, sai nas laterais ou então um para estar para frente. E aqui para fechar o seu dia, Jair, o Thiago Mix está tuitando o seguinte, bem feito, você ficou secando o cruzeiro do Thiago Mix, agora o coelho está no CTI em coma induzido. O Thiago Mix diz, bem feito, caroço. Ah, não. Não caroço, não. Caroço, não. Caroço, eu vou ser. Olha, olha. Olha.